O Planejamento Operacional dos Jogos da Copa do Mundo de Futebol 2014 em Porto Alegre está em debate no Hotel Plaza São Rafael. Participam representantes do Ministério do Esporte, Comitê Organizador Local, Governo do Estado e Prefeitura, entre outros atores do evento. A Copa do Mundo de Futebol começa dia 12 de junho. No dia 15, no estádio Beira Rio, acontecerá o primeiro jogo em Porto Alegre. Se enfrentarão as seleções da França e Honduras. Tenho convicção de que o essencial já está feito. Nós já temos condições de fazer um evento à altura daquilo que tem a expectativa do povo brasileiro e gaúcho. E o que precisa agora em diante é aperfeiçoar algumas questões para bem receber todos aqueles que vierem até o Rio Grande. Eu tenho dito que a Copa melhor que aqui em Porto Alegre e aqui no Rio Grande do Sul não terá. Poderá ter igual. Nós faremos a melhor Copa do Mundo deste país. O encontro sobre o planejamento da Copa do Mundo de Futebol se encerra às 5 horas e 30 minutos da tarde desta quinta-feira. E aí Tchau! Obrigado.